Vamos ver lá. Operação aí de carregamento das esteiras. Esteirinha pequena. Eu esqueci de desamarrar isso aí. Não é melhor que eu esqueci. Achei que você passava mais pra frente, porque ela é meio grande. Tem nada não, você esbarrar não. Só gira ela. A hora que chegar no meio... Ah, ela é curtinha, né, cara? Eu tô achando que vai... É, é curtinha. Eu acho que podia botar mais pra frente um pouco, hein? Mais pra frente. Você vê aí a pessoa que quer a gente pesa a gente fazendo a rodada, entendeu? Uhum. Ela pesa o que, você sabe? Ela pesa o que? O que tá pesando aí?